nos manter relevantes e atuais, tem que ser através de outros espaços de luta. Portanto, que nós nos unamos através de uma rede digital até, todos os cantos do mundo, para continuarmos a nos tornar fortes e relevantes e nunca, de fato, nos deixarmos distrair pelas novas manifestações patriarcais. Obrigado, Valuarda. E deixem-me deixar aqui, então, como anfitrião, as nossas notas finais também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer-vos mais uma vez pela disponibilidade, agradecer ao nosso público pela participação, mas eu queria também, de uma forma muito humilde, agradecer-vos às três, porque eu tenho a noção que provavelmente eu não seria o melhor anfitrião ou a pessoa indicada para estar a conduzir, se calhar, esta conversa, e se calhar deveria ser ou não uma conversa entre mulheres. Eu tenho sempre um desconforto de saber se estou a invadir um espaço que não me pertence neste tipo de conversas, mas eu tenho dito desde o início destas 16 lives que nós, homens, somos os causadores de muitos dos problemas que estamos aqui a discutir e a levantar e que, então, eu acho que nós, homens, temos que também fazer parte da solução e que o meu papel aqui é realmente este de ouvir, de aprender, de criar este espaço nesta plataforma para que estes assuntos saiam e, muitas vezes, é muito mais fácil ser um espaço que, se calhar, um homem está, os outros homens até sentem-se mais à vontade a ouvir, muitas vezes há uma resistência menor. Então, o que eu quero acreditar é que, e o meu espírito ao promover este tipo de conversas é realmente aprender, ouvir e dar voz a estes assuntos que são de sobremaneira importantes, não é? E que o que eu quero realmente aqui é fazer isso, é aprender convosco, é crescer convosco, é evoluir a ouvir-vos e que agradecer-vos muito por me permitirem fazer parte desta conversa, desta aprendizagem e me terem aceito tão bem como anfitrião desta conversa, que realmente eu venho sempre, assim, meio em biquinhos de pés, mas é um privilégio enorme e queria realmente agradecer às três. Também agradecer à Solange Rocha, porque foi através dela que tive o contacto da Adriana, de uma forma indireta, foi através dela que cheguei também a Teresa Amal, portanto, agradecer aqui à Solange, a minha colega, a minha amiga brasileira moçambicana, por ter estado nos bastidores a ajudar-nos aqui. Deixem-me também só colocar aqui uma mensagem que chegou agora da Nancy, a dar-nos parabéns pela conversa que proporcionámos, o diálogo internacional sobre o feminismo, troca de conhecimento, outras oportunidades na construção de uma vida para o bem viver. Gratidão é a palavra, diz a Nancy, muito bem. E temos aqui também a Magda, que nos dá os parabéns, apostarmos a trazer estas conversas tão importantes e interessantes, ao longo destes dois meses. Às convidadas, um bem-age, muito obrigado. Muito obrigado, Magda, por ter estado realmente a acompanhar praticamente todas as conversas. Eu vou fazer agora um desabafo aqui para a Valoarda em particular. Eu estou exausto, estou completamente exausto ao longo destes dois meses, acredito, a Valoarda estou sem voz, estou cansadíssimo, mas estou com a alma cheia e é muito bom estar a chegar ao fim destas... Eu estava aqui a tirar algumas notas, foram 16 lives em que estivemos a conversar com cerca de 35 a 40 mulheres, tivemos dois homens que vieram aqui, apenas dois homens, que são homens que se assumem como feministas, então estiveram aqui, mas de resto foram cerca de 35 a 40 mulheres que passaram por aqui, de Portugal, Moçambique, Brasil, também. Se totalizarmos estas 16 lives, são cerca de 24 horas de lives que fizemos, se realmente apagarmos o tempo que estivemos no ar, são cerca de 24 horas de conversa, e tivemos cerca de 25 mil visualizações ao longo destas 16 lives, até agora. Portanto, tem sido realmente uma avalanche da informação, da aprendizagem, mas é um privilégio imenso ter podido fazer parte deste projeto, e queria agradecer a Aliadas também pela confiança, e mais uma vez esta coisa de confiar em mim enquanto homem, para ser o anfitrião destes espaços e das conversas que tivemos aqui, e saber que realmente é importante para nós, como plataforma e como crescimento que estamos aqui a tentar ter, saber que há esta porta aberta, e espero que tenhamos correspondido às vossas expectativas, enquanto parceiro, não é? E saber que realmente, deixar-vos aqui uma mensagem que da nossa parte há uma garantidão imensa, e muito, muito obrigado às três. Não sei se querem dizer mais alguma coisa também, para finalizarmos. Eu queria só realmente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando, compartilhando um pouco do que nós estamos passando aqui no Brasil, aprender, aprendi bastante, mas vemos que a questão da violência, ela permeia, em qualquer lugar do mundo, as mulheres, e vimos aqui muito nas outras falas. Dizer que nós estamos à disposição para qualquer... do movimento da União Europeia, da situação de nós brasileira, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, estamos aqui à disposição para estar pensando em outras conversas. Eu acho que nós temos que somar força, sim. O mundo antes da Covid era um, o mundo pós-Covid é outro, e nós, enquanto mulheres, subjugadas ao patriarcado, ao racismo, ao capital, nós vamos ter que continuar a nos reinventar, e nos reinventar enquanto mulheres, enquanto humanidade. E, para fechar, quem mata uma mulher, mata a humanidade. A Tereza? Pois bem, o agradecimento é mútuo. Foi uma oportunidade muito bonita de estar convosco, eu escrevi aqui no chat, de facto adorei passar este tarde convosco, que agradeço ao Carlos ter insistido comigo, porque eu dizia, eu não sou especialista em feminismo português, não me sinto sequer nem portuguesa, então eu posso encontrar uma feminista para si. Ele disse, não, não, pode ser assim mesmo, não tem problema. Então, ok, então vamos a isso. Muito bom conhecê-la, Adriana. Baluarda, muito bom ver-te, e ver como as coisas se movem aí em Moçambique. Não sei de onde é que o Carlos tirou esse sotaque lisboeta, porque não tem nada de sotaque moçambicano, é interessante ouvi-lo. Eu dizia, mas esse homem não deve estar em Moçambique, não deve viver, porque não tem nada de sotaque aí de Moçambique. Mas, seja como for, uma grande gratidão para vocês, muito axê para nós, e muita força para continuar as lutas, porque são muitas, são necessárias, urgentes, e que venha a paz para Moçambique, que é a luta que nós estamos, o grande desejo é que a paz possa chegar, para depois muitas outras coisas se conseguirem pôr no lugar. E muito obrigada, sinceramente. Muito obrigada. Obrigado de nós. E, Valuarda, por favor. Muito obrigada, de fato, Carlos. Bem, aliadas apenas a prover recursos, mas a vocação é sempre das parceiras e dos parceiros. Então, todo o mérito para a freestyle e parceira, de fato, ao longo destes meses, nos brindaram com poderosas conversas. Que estas resultem, de fato, e ainda neste exercício de poder abarcar estes diferentes cantos do mundo, unidas pelo português, que este exercício não seja apenas um exercício virtual de duas horas, mas que, de fato, proporcione aí redes mais permanentes de articulação contínua. Meu abraço mais uma vez pelas mulheres de Cabo Delgado, por todas as mulheres de Moçambique, que haja um túnel, haja uma luz no fim deste túnel e que as mulheres, de fato, que as nossas comunidades, de fato, se possam livrar de toda esta violência armada. Um abraço muito grande.